Muitos de vocês me mandaram perguntas sobre o que acontece se pouparmos o casal Aberdeen. E aqui nesse vídeo do AEG eu vou te responder isso. Ao voltarmos para casa após o golpe, ambos tentarão nos eliminar. E a única forma de imobilizá-los sem matá-los é o Tlaçando. Isso funciona perfeitamente com a Tami, sendo possível deixá-la amarrada. Mas com o Bray isso é meio impossível por conta do seu porte plus size. Então a única maneira de imobilizá-lo é cancelando o CPF. Levar a Tami para as autoridades não dá em nada. Mas nós podemos levá-la para a coma onde o casal despejava suas vítimas. Causando uma reação secreta e bem interessante. E como deu para ouvir, ela lamentou a morte da sua mãe. Fortalecendo a minha teoria que o casal só tinha afetividade pela mãe. Mas e tu já sabia disso? Não deixa de seguir o AEG para mais conteúdos como esse.